A situação complicada para milhões de brasileiros que já contavam com essa ajuda, com esse benefício, acontece que, infelizmente, não tem outra expressão a não ser contou com o ovo no fiofó da galinha. Eu peço desculpas àqueles que ficaram ofendidos, mas se você me acompanhar nesse vídeo, eu vou ter a oportunidade de explicar para vocês essa situação que é real. E como eu disse, pode ajudar aí milhões de brasileiros. Então me acompanhe até o final e não esquece de compartilhar agora esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo agora. Quero deixar o meu agradecimento ao carinho que eu tenho recebido todos os dias aqui nos comentários desse canal. Comente você também, participe. Já deixe aqui o seu comentário, a sua dúvida, para que eu possa voltar em outras oportunidades com mais vídeos na intenção de ajudar. Seria falta de educação da minha parte se eu não agradecesse a todos que já são inscritos nesse canal. Mais de um milhão de pessoas. Significa que alguém eu estou ajudando com as informações. Se eu estou ajudando, já deixa aquele like, aquele joinha. E é claro, se você ainda não é inscrito, quer receber as informações todos os dias, aproveita essa oportunidade de ficar informado, porque é de graça. Inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Você não paga nada nesse trabalho que eu faço todos os dias, na intenção de trazer as informações para manter você por dentro do que está acontecendo. Eu espero estar ajudando. E se já ajudar, compartilhe o vídeo para as pessoas entenderem essa situação. Do que eu estou falando? Estou falando da Lei 14.431, onde os beneficiários, quem recebe o Auxílio Brasil, poderão comprometer quase metade do seu benefício, 40% mediante a contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento. Um empréstimo consignado. Com o aumento do valor de R$200, passando temporariamente o valor mensal para R$600, quer dizer que quem recebe o benefício vai ter a chance de usar R$240 para poder pagar as parcelas. O limite foi estabelecido visando impedir o superendividamento, evitando que as famílias em situação de vulnerabilidade social fiquem sem uma renda mínima. Dessa forma, não teriam recursos financeiros para poder suprir despesas essenciais básicas da rotina. Agora imagina só, você acredita que esse valor dá para pagar alimentação, energia elétrica, água, aluguel, entre outros? É claro que não. Aqui é apenas uma ajuda. A vantagem é que esse tipo de empréstimo, aquele com desconto em folha de pagamento, para as pessoas poderem ter um alívio nas contas, vamos dizer assim, o que acontece? Esse tipo de empréstimo tem juros mais baixos, pois o risco de inadimplência é menor, o risco das pessoas deixarem de pagar as parcelas é muito menor, já que o valor da prestação é descontado diretamente na fonte pagadora. Além das famílias que recebem o Auxílio Brasil e aquelas que já tinham acesso ao crédito consignado, trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS também passam a ter acesso ao empréstimo pessoas que recebem o amparo social do INSS, o BPC Loas. Exatamente. Só que eu vou deixar só uma dica para vocês. O BPC não é vitalício. O BPC não é um benefício que é pago até o final da vida. E se você quiser que eu fale isso em outro vídeo, para não estender, eu até posso trazer essa explicação para vocês. Mas a questão aqui é que as pessoas com deficiência ou idosos em vulnerabilidade social também podem ter acesso a empréstimos. eles também terão um limite de 40% do valor recebido com essa questão aí de evitar o superendividamento. Então existe um limite, 40%, quase metade do benefício. Como recebe um salário mínimo, o BPC é fixo em um salário mínimo, não tem décimo terceiro, são R$1.212 agora em 2022, Então essas pessoas vão poder usar até R$484 nos empréstimos. Olha, o presidente da República, ele comentou, ele comenta sobre o consignado do Auxílio Brasil. Após sancionar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse o ideal é não pegar empréstimo. Apesar da sanção, ou seja, da aprovação, a medida ainda precisa ser regulamentada para que seja colocada em prática. De acordo com o presidente da República, a liberação do consignado do Auxílio Brasil era uma demanda requisitada pelos próprios beneficiários. O clamor pela liberação dessa linha de crédito foi baseada na concessão aos segurados do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, servidores públicos e funcionários regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas CLT. Até então, beneficiários de iniciativas sociais eram impedidos de contratar empréstimo consignado. Entretanto, os bancos e instituições financeiras ainda não se sentem seguros para aderir à modalidade de crédito para esse público, diante do risco de superendividamento por já se tratar de um grupo em situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido, o presidente da República voltou a solicitar aos executivos de instituições financeiras que deem uma oportunidade ao consignado do Auxílio Brasil e que considerem a redução dos juros para esse público. Ele diz o seguinte, o ideal é não pegar empréstimo, mas tem gente que precisa pegar para saldar outras dívidas para pagar um juro menor. É o que disse o presidente da República em entrevista a um podcast. A questão aqui, como eu disse para vocês, pessoal, contou com o ovo lá no fiofó da galinha. Vamos lá. Porque a divulgação em massa acerca de consignado do Auxílio Brasil já levou alguns bancos a fazerem até simulações de créditos. Eu vejo vários influenciadores digitais, vejo comerciais em rádio, na internet de pessoas já oferecendo empréstimo. A questão é, por outro lado, também existem várias instituições financeiras que não constataram uma segurança na modalidade de empréstimo para esse público. Bancos como, por exemplo, o Bradesco, Itaú e Santo Ander se opõem à concessão do Auxílio Consignado, no caso aqui, do Consignado para o Auxílio Brasil. Nesse sentido, entidades de defesa do consumidor enviaram solicitações e manifestações contrárias à medida, impedindo uma recomendação, incluindo uma recomendação técnica voltada ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Por essas entidades, os beneficiários do Auxílio Brasil poderão ser os maiores prejudicados ao longo do prazo. A preocupação é quanto ao risco de endividamento em virtude da liberação do empréstimo, tendo em vista que as famílias terão a oportunidade de comprometer a maior parte do benefício com o empréstimo consignado. Em nota, o Instituto de Defesa Coletiva afirma que a medida provisória que dispõe sobre o consignado do Auxílio Brasil caracteriza um verdadeiro desserviço à população vulnerável. Vamos ver o que diz a associação. Seus termos inevitavelmente aumentarão o superendividamento da população brasileira, agravando ainda mais a crise econômica que assola o país. A crença é de que essas pessoas recebam uma atenção maior por parte do governo federal e não apenas de medidas de liberação de empréstimos que podem comprometer cada vez mais respectivos orçamentos. esta preocupação torna-se ainda mais latente considerando a baixa instrução do público-alvo dos benefícios de transferência de renda, o que pode acarretar uma avalanche de empréstimos não consentidos, ocasionando o efeito inverso para a economia, o agravamento do superendividamento dos brasileiros. O texto enviado ao presidente destaca o assédio de instituições financeiras, o pouco conhecimento das famílias sobre finanças e endividamento, assim como a importância de orientar as famílias sobre a contratação responsável do crédito. A manifestação técnica foi assinada por outras entidades, sendo ela o Colégio Nacional de Defesa de Defensores Públicos Gerais, o PROCON Brasil, Instituição Brasileira de Política e Direitos ao Consumidor, o Brasicom, Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, Fórum de Entidades Civis de Defesa do Consumidor, Associação Gaúcha de PROCONs Municipais, Fóruns de PROCONs Mineiros, Associação Paulista de PROCONs. Sobre o limite do consignado do Auxílio Brasil para você entender o que está acontecendo aqui, as empresas elas oferecem o consignado do Auxílio Brasil, portanto, ele pode ser vetado mesmo após a sanção presidencial. A situação da linha de crédito voltada aos beneficiários do programa social é polêmica e ainda não foi regulamentada, exatamente, não foi regulamentada pelo governo federal. Nós vimos, portanto, que a divulgação em massa, ou seja, o assédio, a procura, a busca por esse público está trazendo um certo receio das instituições financeiras em prejudicar essa população. Mais uma vez, eu repito aqui, o consignado do Auxílio Brasil pode ser vetado mesmo após a aprovação do presidente Jair Bolsonaro, a sanção presidencial. Essa situação da linha de crédito voltada aos beneficiários do programa social é uma polêmica e ainda não foi regulamentada. Então, o consignado do Auxílio Brasil pode ser vetado. Acho que vocês entenderam essa situação. Características do consignado do Auxílio Brasil ainda não foram regulamentadas pelo governo. Os bancos ainda não se sentem seguros em ainda aderir essa linha de crédito e entidades de defesa do consumidor fizeram solicitação o que pode resultar no veto da medida provisória. Acompanhe o canal para eu poder trazer para vocês mais informação, mais informações, aliás. Afinal de contas, pode ser que o empréstimo consignado no Auxílio Brasil não venha a acontecer. Uma realidade que era esperada por milhões de brasileiros que pensavam em usar esse dinheiro para saldar alguma dívida, pode ser que não aconteça, muito embora, como eu disse para vocês, aquelas ofertas que vocês já estão vendo por aí são apenas um pré-cadastro, não existe o auxílio porque ele ainda não foi de forma alguma ainda, não há regulamentação por parte do governo. Então, muito cuidado com essa oferta que você vê aí de influenciadores digitais, canais aí que você vê, por exemplo, tem canal aqui do meu do YouTube mesmo falando, ah, o presidente já assinou, aquela coisa, o empréstimo consignado do auxílio Brasil, então, não foi regulamentado, nós estamos aqui começando a segunda quinzena de agosto de 2022, eu vou trazendo informações para vocês, pode ser que nem exista, vou torcer pelo melhor, o que for melhor para a população brasileira. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês, não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações, meu, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, compartilhe, porque tem muita gente acreditando que já pode fazer os empréstimos e pode cair até mesmo em golpes, tome muito cuidado com essa situação, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.